Fala galera, mais um vídeo aí pra vocês do meu canal Black 046 Já se inscreve no canal, já deixa o seu like aí embaixo E nos siga nas redes sociais que está aparecendo aí embaixo BlackRJ046 para o Facebook e BlackRJ046 também para o Instagram E também ative o sininho de notificações para que você receba notificações Assim que eu postar vídeos novos, vocês ficarem por dentro de tudo o que está acontecendo Então o que está acontecendo agora? Eu comprei um capacete LS2 Mas eu... Como eu botei pra vocês aí em cima, aparecendo em cima Como colocar a minha GoPro no capacete O que aconteceu? Eu fiz esse esqueminha aqui, a doura Pops Aí eu botei um... Um... Suporte daquele que encaixa aqui, assim ó Desse jeito assim Só que ele descolou do capacete O capacete tem muita curva O que eu tive que fazer? Eu fiz um furinho Pequenininho aqui no capacete E usei uma pecinha nessa daqui, ó Só que eu tirei esses três parafusinhos Fiz um furinho aqui em cima Coloquei o parafuso aqui, ó E coloquei aqui Só que eu botei um parafuso quadrado E aí eu botei direto Botei uma borrachinha aqui por dentro pra não vibrar Por dentro eu botei a porca Só que não dá pra ver Porque eu fiz o furo E aí eu usei uma pecinha alongadora Só que essa aqui é o contrário Só tô botando demonstração Como é que ela ia ficar Assim, ó Entendeu? E... O que acontece? É... Eu fiz por dentro Fiz um furinho ali, ó Um furinho bem pequeno É... Botá-los aqui, ó Olha lá Não sei se dá pra ver Aí aqui Eu pus o microfone também aqui Pronto Consegui botar o capacete A GoPro no capacete E essa posição que eu deixei aqui Ficou ótima, ótima, ótima Entendeu? Ela ficou muito boa Ficou ótima O que eu gostei do capacete também Capacete leve Leve Ele... Essa viseira Aqui é uma viseira boa também Ela à noite não é... Ela é escura, claro Qualquer viseira Que é... Fumeu, então Colida Ela é mais escura do que... Que a branca Lógico, né? Mas ela é bem... Clarinha Entendeu? E... O capacete também Ele veste muito bem Entendeu? Ele... Fica certinho, certinho na... Na cabeça Eu vou botar isso aqui Pra vocês verem É... Olha aqui, ó Ele... É muito bom aqui, ó Não balança Fecho milimétrico Como eu falei outra vez Entendeu? A... A GoPro Fica na posição legal Entendeu? O microfone tá mais ou menos aqui E... E... Eu só... Eu só tirei... A nariguia Porque a nariguia Tava me atrapalhando Eu achei que ela não tava muito legal Mas fora isso O capacete... É show de bola Gostei muito É... Usei já Pilotei Entendeu? Pilotei com ele Gostei É um capacete estiloso Confortável Entendeu? E... Quem quiser comprar Pode comprar Que vale a pena Vale muito a pena Entendeu? É... É... É só isso que eu tinha que falar Só um resumo rápido Do capacete Ele... Eu não vi Não senti o pessoal Falar que ele faz barulho A um certo... Velocidade Só que eu andei a 100 120 Não entrou vento não Ficou tranquilão Não sei se é porque Eu troquei a viseira A viseira Eu nunca... Nunca cheguei a usar a viseira A viseira original branca Né? Do jeito que eu comprei Já li com duas viseiras Já coloquei azul Porque eu comprei pra vermelho Deu? E já ficou Então pra vocês que gostam Desse tipo de vídeo Se tiverem alguma dúvida É... Sobre o capacete Pode perguntar Que eu respondo aí embaixo De boa Entendeu? E aí se inscreva no canal Pra dar aquela força E o like também Muito importante Pra as pessoas Do YouTube Saber Que vocês estão gostando Dos vídeos Porque se você não der o like Ele não vai Recomendar meu vídeo Para as outras pessoas Entendeu? E ativa o sininho também E me siga nas redes sociais Que tá aparecendo aí embaixo Valeu? Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui